Olá, querido, querida! Você já parou para pensar no impacto da ressurreição de Jesus na vida das pessoas? Em Marcos 16 e 1 Coríntios 15, encontramos quatro elementos centrais da história da ressurreição. Jesus morreu, ele foi sepultado, ressuscitou e foi visto vivo. Esses relatos, embora escritos em contextos diferentes, convergem para uma mensagem poderosa, a vitória de Cristo sobre a morte. Muitos questionam a credibilidade da ressurreição, mas a evidência é surpreendente. Primeiro, se cremos em um Deus criador, então a ressurreição se torna uma possibilidade plausível. A tumba vazia é um fato aceito até por historiadores céticos e a ideia de que os discípulos teriam roubado o corpo não se sustenta diante dos guardas e do risco envolvido. Além disto, muitos testemunharam Jesus ressuscitado, inclusive Paulo, que transformou sua vida após essa experiência. A ressurreição é a razão pela qual a igreja cristã floresceu, com pessoas dispostas a dar suas vidas pela verdade do que viram. E você, como responde a essa evidência? Quais são as suas certezas sobre a ressurreição de Cristo? Hoje, eu te convido a refletir sobre isto. Não se trata apenas de aceitar um fato histórico, mas de permitir que a ressurreição transforme a sua vida. Se Jesus está vivo, isto muda tudo. Você está disposto a experimentar essa nova vida e deixar para trás as suas dúvidas e se entregar ao Cristo ressuscitado? Ele te chama a uma jornada de fé, esperança e transformação. Aceite esse convite e permita que a ressurreição dEle renove a sua vida hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém.